As aulas presenciais foram suspensas no Paraná no dia 20 de março e no dia 6 de abril tiveram início as aulas remotas, disponibilização de materiais para aulas não presenciais. No núcleo regional de educação de Pato Branco são 26 mil alunos e apesar das dificuldades iniciais, a avaliação dos trabalhos é positiva. São três meses com aulas remotas já. É claro que num primeiro momento foi bem difícil para todos, alunos e professores e para as famílias também, principalmente nos meses de abril e maio, quando os sistemas foram sendo adequados. A Secretaria de Estado da Educação, assim que foram suspensas as aulas, já iniciou um processo de visualização já nas aulas à distância, bem como já previsto na deliberação do Mundo Conselho Estadual de Educação, respeitando essa deliberação, é claro, trabalhando em cima de aulas, dos canais de TV aberta, das aulas do Aula Paraná, das aulas do Google Classroom, e também, claro, dos alunos que não tinham nenhum acesso com os materiais impressos. É claro que tudo isso foi um processo de adaptação, uma vez que as aulas foram suspensas no dia 20 e duas semanas depois já nós iniciamos com as aulas remotas. Os colégios só serão reabertos quando a situação for considerada segura pelas autoridades sanitárias. Justamente por isso, um comitê foi formado algumas semanas pela Secretaria de Estado da Educação. O secretário sempre fala, o Renato Feder, bem como o governador, que a data inicial prevista seria no início de agosto. Até nós temos o calendário com uma semana de recesso no final de julho, e agosto seria a data prevista para retorno às aulas. Contudo, nós dependemos muito dos órgãos de saúde, que seja do Ministério, que seja da Secretaria Estadual de Saúde, para ter esse retorno. Então, essa equipe está estudando o quando, dependendo das secretarias de saúde, das órgãos de saúde, e o formato também, porque nós não sabemos o formato desse retorno, se voltaremos 100%, 50%, a metodologia que será organizada. Marcelo explica que esse é um ano letivo válido. Por isso, todo o esforço tem sido feito pelos professores e instituições. E a participação dos alunos, com o acompanhamento dos pais, é muito importante. De nada vale todo esse trabalho, todo esse incansável trabalho das direções das escolas, dos professores e todos os servidores, se as famílias e os alunos não absorvem esse trabalho, né? Então, os professores estão entregando todos os materiais, estão lançando as frequências, quando os alunos fazem as atividades lá no Google Classroom, ou quando os alunos entregam suas atividades impressas na instituição de ensino, os professores verificam quais alunos entregaram, lançam as suas frequências e suas avaliações também. Bem, nós tivemos no final do mês passado, no mês de maio, o término do trimestre. Então, o primeiro trimestre já foi, né? Então, os professores lançaram todas as notas, todas as presenças, e nós estamos atualizando o sistema SERE, que é o Sistema Estadual de Registro Escolar, quinzenalmente, para que os professores, os pais também tenham acesso a todas essas informações dos alunos. Eles podem acessar o Escola Paraná, que tem todas as informações dos seus filhos lá dentro, de presença, de notas e tudo mais.